Fala pessoal, tudo bem com vocês? Marcos aqui para mais um vídeo e hoje irei apresentar o primeiro voo e alguns testes práticos com o drone da SJRC, o F7 4K Pro. Você tem interesse em ver o desempenho real desse drone, como ele se comporta na prática, resoluções, tempo de voo, estabilidade durante o voo, entre outros detalhes? Então fica até o final desse vídeo que eu irei mostrar, mas antes de iniciar, é claro, eu já peço, se você não for inscrito no canal, já se inscreva e lembre de deixar um joinha aí, beleza? E se gostar do desempenho desse drone, se decidir comprar, dê uma força aí também utilizando nossos links de afiliado que vão estar na descrição, ok? Então vamos lá, primeiro irei mostrar para vocês os procedimentos antes de realizar um voo, a calibração do drone, primeiro a gente liga aqui o rádio controle, na verdade tanto faz, tá pessoal, você ligar o rádio primeiro, ou o drone primeiro, porque eles levam em cerca de 30 segundos para se conectarem, mas aqui eu vou ligar o rádio primeiro. Para ligar, basta dar dois cliques no botão liga e desliga, ok? Já está ligado. Para ligar o drone, eu aperto o botão liga e desliga e seguro, ok? Começou o toque, já ligou, ele vai levar cerca de 30 segundos para se conectar ao rádio controle, enquanto isso eu vou explicar aqui para vocês, o rádio controle possui um repetidor Wi-Fi embutido, o repetidor ele é dual band, tá pessoal, então a comunicação entre o drone e o rádio controle é feita utilizando a frequência de 5 GHz e a conexão entre o rádio e o smartphone é feita utilizando Wi-Fi de 2.4 GHz, isso quer dizer que o seu smartphone não precisa ter um Wi-Fi de 5 GHz para funcionar com esse drone, o que é uma boa notícia, recomendo apenas utilizar um smartphone com um bom desempenho para rodar o aplicativo e não ter nenhum tipo de problema. Olha, já se conectaram aqui, já apareceu aqui no rádio controle, modo GPS, então vou conectar meu smartphone ao Wi-Fi do rádio controle, vou iniciar o aplicativo, ele utiliza o aplicativo SJF Pro que está disponível na Play Store, olha, apareceu a mensagem aqui me perguntando se eu quero sair da rede, já que não tem internet nela, vou clicar aqui não, tá? Vou iniciar aqui o aplicativo, então vocês já estão vendo aí a tela do aplicativo, ele já reconheceu o drone ali em cima, ó, F7, vou clicar aqui em Controls, olha, o aplicativo já está me pedindo para que eu faça a calibração da bússola do drone, então vou colocar os dois sticks na diagonal para cima e para dentro, ok, ele entrou na calibração, vou pegar o drone na horizontal e vou girar ele no sentido anti-horário com movimentos suaves, olha, pediu para colocar ele com a câmera para cima e girar novamente no sentido anti-horário, ok, calibração realizada com sucesso, coloco o drone novamente ao solo, vou aguardar alguns momentos até que ele calibre novamente o gimbal, ok, agora eu vou fazer a calibração do giroscópio, para isso eu coloco os dois sticks na diagonal para cima e para fora, beleza, realizou a calibração, está tudo pronto para a gente iniciar nosso voo, vou mostrar aqui para vocês que infelizmente esse tipo de drone não tem nem opção aqui de configuração de vídeo, tá pessoal, ele só entrega a resolução que é especificado e pronto, se a gente entrar aqui nas configurações, temos aqui 4K, mas não temos como modificar, o que é uma pena, então vou voltar aqui e vou mudar as configurações de RTH, de distância, vou colocar aqui, primeiro vou desativar o modo iniciante e agora vou colocar ele no limite máximo, 3 mil metros, altura máxima 120 metros e o RTH vou configurar em 40 metros, já que eu não vou levar o drone adiante, não vou afastar ele daqui e vou clicar em salvar, beleza, então tudo pronto pessoal, vamos lá, vamos iniciar nosso teste prático com o F7, vou ligar aqui os motores e vamos decolar, está com o ventinho moderado agora pessoal, não sei se vocês conseguem ver aqui os matos balançando, vou colocar ele nessa direção que é de onde o vento está vindo, vou descer ele aqui um pouquinho para que eu possa mostrar ele estabilizando ali, não vou mais movimentar o rádio controle, então apesar de que há um pequeno vento aí, um vento um pouquinho acima do normal, ele consegue se estabilizar bem, deixa eu subir aqui para ficar mais fácil da câmera captar ele ali, aqui, então está bem estabilizado, travadinho ali na posição, beleza, então vamos lá para o primeiro teste, que vai ser o teste de velocidade, agora eu vou colocar ele no modo câmera, que é a velocidade menor que ele vai nos entregar e vou colocar o stick todo para frente, vamos ver a velocidade que ele vai nos entregar nesse modo de voo olha, então no modo câmera, contra o vento, está indo a quase 4 metros por segundo, 3.8 metros por segundo vamos ver a velocidade que ele vai nos entregar a favor do vento, olha, manteve ali nos 4 metros por segundo então ele limita a distância nessa velocidade, apesar do vento estar empurrando ele vamos ver a velocidade que ele nos entrega no modo normal olha, contra o vento, 5.6 metros, ele está estabilizando nessa velocidade olha, 5.8 metros por segundo, deixa eu chegar ele aqui mais próximo e agora vamos ver no modo esporte, a terceira velocidade dele então está aí pessoal, contra o vento, 8.3 metros, estabilizando mais ou menos nessa velocidade 8 metros e meio, 8.6 metros por segundo de velocidade no modo esporte vamos fazer um teste aqui de controle de voo pessoal vou colocar ele aqui na direção do vento para que o vento não atrapalhe, não fique empurrando ele de lado vou colocar o stick aqui todo para frente então ele vai em linha reta, certinho apesar de que o vento acaba atrapalhando um pouco mas consegue se estabilizar bem, deixa eu controlar ele aqui de lado vamos para o lado esquerdo ok, beleza também vamos ver aqui o sistema de freio dele, se ele consegue parar com a boa qualidade vou colocar o stick todo para frente soltei vamos colocar para a esquerda soltei ele movimenta um pouquinho vou colocar para a direita soltei o stick ele dá um movimento faz meio que um giro, tá pessoal? vamos lá novamente para a direita soltei o stick ele vai meio que um pouquinho para frente faz esse movimento apesar de que é um movimento bem curto, tá? vou subir aqui um pouquinho vamos fazer um teste com os modos de voos inteligentes primeiro teste deixa eu subir ele só mais um pouco afastar mais um pouquinho também primeiro teste que eu vou fazer vou clicar aqui no ícone para entrar nos modos de voos inteligentes primeiro teste que eu vou fazer é com o GPS Follow que ele vai me seguir utilizando o GPS do drone e do smartphone vou clicar aqui para ativar olha, segundo aqui o aplicativo já está ativado ele afastou um pouquinho vamos ver se está funcionando de acordo então o modo de voo GPS Follow, né? o SIGMA utilizando o GPS está funcionando normalmente, tá pessoal? beleza? vou clicar aqui no ícone vou clicar no GPS Follow para ele desativar ele girou para o lado de onde ele estava, né? quando iniciou isso aí seria desnecessário mas vamos lá deixa eu virar ele aqui para o meu lado novamente vamos tentar fazer um teste agora com o modo de voo inteligente órbita vou entrar aqui novamente vou clicar aqui em Interest Point e vou colocar o rádio, né? que é a distância de 10 metros e vou arrastar aqui para iniciar vamos ver ele subiu ó, está se afastando vamos ver se ele vai iniciar o órbita não iniciou deixa eu dar um toque aqui nele vamos ver se ele inicia é, não iniciou, tá pessoal? está paradão ali está movimentando mais um pouco para frente, né? está seguindo em frente então o órbita não está funcionando deixa eu clicar aqui e finalizar deixa eu apertar os dois botões aqui o botão de foto e o botão de iniciar vídeo vamos ver se é se ele funciona da mesma forma como o F11 ó, apertando os dois ele não inicia, tá pessoal? então o único modo para entrar aqui no ponto de interesse ou órbita do F7 seria aqui pelo aplicativo mesmo vou deixar aqui o rádio seria a distância no mínimo que é 5 metros e vou colocar aqui para iniciar deixa eu descer o gimbal dele aqui para que vocês vejam o movimento que ele vai fazer ó, ele girou para o outro lado está se afastando vamos ver se ele inicia aqui o órbita é, então óbita não está funcionando tá pessoal? vou clicar aqui para desativar vamos ver se o SIGAMI utilizando as imagens está funcionando vou clicar aqui no ícone imagem follow vou arrastar vou me marcar vamos ver se ele vai funcionar então não não está funcionando também então modos inteligentes pessoal apenas o GPS follow tá? deixa eu descer aqui vamos ver se a opção de gestos está funcionando as opções de voos inteligentes apenas o SIGMA e utilizando o GPS tá? vou subir aqui o drone vamos fazer um teste com as resoluções reais vou tirar uma foto vou girar ele aqui um pouquinho outra foto agora para o lado das serras mais uma foto ok? agora vou iniciar a gravação de vídeo vou fazer um 360 aqui para que vocês possam analisar a resolução a qualidade da imagem desse drone da câmera desse drone quando ela está em movimento lateral e também vocês já podem ver a estabilização que o gimbal consegue entregar para essa câmera vou parar aqui direcionado para o lago vou deixar ele parado aqui alguns segundos o drone girou para o outro lado vou parar aqui virado para o lago por alguns segundos para que vocês possam analisar as imagens e estabilização do gimbal ele tem um botão aqui uma chavinha para zoom então vou dar o zoom aqui para que vocês possam ver como fica e também com o zoom dá para a gente ver mais facilmente as vibrações que o gimbal não consegue absorver vou trazer aqui de volta beleza o drone está com 25% de carga pessoal esse aplicativo não está mostrando a tensão da bateria vou tocar o drone aqui em frente vocês viram que eu marquei o RTH para 40 metros então o que eu vou fazer eu vou subir o drone até uns 70 metros de altura e aí vou tocar ele em frente para que a gente possa ver o fail safe dele vamos ver quando ele vai ativar o fail safe e qual vai ser a reação porque eu vi alguns vídeos na internet e também no meu teste de voo com o F11 quando ele ativou o fail safe ele desceu para 60 metros por mais que você colocasse mais alto ele voltava para 60 metros sozinho isso quando ele próprio ativa o fail safe quando a gente ativa o RTH ele volta na altura que está agora se ele ativar o fail safe no caso por bateria baixa ele desce sozinho ou bateria baixa ou perda de conexão então o drone está chegando a 300 metros de distância e por aí vocês podem analisar também a qualidade na transmissão do drone vamos até uns 350 aqui beleza vou fazer um giro vou fazer um 360 aqui novamente para que vocês possam analisar a qualidade de imagem dele em movimento e aí pessoal deixem nos comentários depois o que vocês acharam do desempenho do F7 se vale a pena ou não adquirir esse drone está 20% a bateria infelizmente não mostra aqui a tensão se mostrasse a tensão junto com a porcentagem ficaria mais fácil a gente estar controlando olha pessoal ativou o RTH com 18% de carga vamos aproveitar e ver a precisão do RTH dele olha então o F7 não tem o bug que a gente viu no F11 tá pessoal está retornando 70 metros de altura não está descendo eu havia marcado o RTH em 40 metros está voltando corretamente finalizou o RTH bateria está em 16% iniciou a descida está descendo bem devagar vamos ver se ele deixa eu controlar mas primeiro eu vou deixar ele descer chegar mais próximo ao solo para que vocês possam ver a distância ele parou em 30 metros tá pessoal então a partir daqui eu posso controlar a descida dele então eu vou descendo ele aqui bem devagar e vou chegar aqui perto para que vocês possam ver a precisão e depois eu mantenho ele aqui próximo de mim até ele chegar um pouco abaixo de 10% e aí sim eu pouso ele olha então como vocês estão vendo aí a diferença seria de 1 metro e meio menos de 2 metros tá pessoal então tem uma boa precisão no RTH vou trazer ele aqui mais para próximo vou manter ele pairando aqui perto de mim para que a gente possa chegar ao tempo máximo de voo dele como ainda tem bastante carga aqui está em 14% e está demorando para descer vamos fazer um teste vamos ver se ele limita a distância depois que que dá RTH por bateria baixa vamos ver qual a distância que ele vai limitar se é que vai limitar vou tocando ele em frente aqui ó limitou ele limita ali por volta de 30 metros tá pessoal estou com o stick aqui para frente ele não deixa seguir em frente então deixa eu trazer ele aqui de volta ele iniciou tipo um retorno voltou aqui para uma posição 6 metros de distância e começou a querer descer vamos ver se ele deixa eu controlar estou com o stick para cima ele não deixa então vou pegar ele aqui e se desligou estava aqui com 9% de carga então vocês tem que ficar esperto com isso olha a distância que ele saiu mais ou menos uns 3 metros aqui de onde estava o landing pad e de onde eu tinha colocado ele então está aí pessoal primeiro voo e alguns testes práticos com o F7 4K Pro para mostrar para vocês como vocês viram tem alguns bug tem alguns bug no controle de voo provavelmente o fabricante deve atualizar lançar atualizações para corrigir alguns bugs ele movimentou aqui na hora de pousar então fiquem atentos com isso caso você traga seu drone e estiver por perto tomem bastante cuidado o ideal é que você decole seu drone em um lugar aberto não em volta do mato igual estou aqui mas aqui infelizmente é o melhor lugar que eu tenho aqui na cidade para fazer esses testes e mostrar para vocês é o único lugar que eu tenho na verdade então fica a dica para vocês cuidado o local onde você vai decolar o seu drone para não ter problema na hora que ele for pousar utilizando o RTH então é isso pessoal esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado deixem nos comentários o que vocês acharam do desempenho do F7 se decidirem comprar o F7 ou qualquer outro drone ou qualquer produto também na AliExpress ou na Banggood lembrem do canal dê uma força para a gente utilizando nossos links de afiliado que estão na descrição beleza? eu vou ficando por aqui espero vocês no próximo vídeo até mais pessoal tchau tchau